chegou aqui uma pergunta qual nome é mais importante o que está registrado no cartório o nome do brit milá a resposta é categórica e clara o nome do brit milá o nome que se dá na circuncisão normalmente um nome judaico que tem letras hebraicas que pode se ler em hebraico e nós sabemos que o nome está ligado intrinsecamente com a energia da alma então é muito importante que seja o nome hebraico porque porque a vitalidade que esta criança recebe passa pelo seu nome judaico da mesma forma que deus criou o mundo de acordo com a cabalá mística judaica com as letras do alfabeto hebraico cada uma das 22 letras deste alfabet é um agente criador um tipo de dna do universo assim também individualmente então quando os pais resolvem dar um nome inspirados por deus através deste nome judaico seja ele o nome bíblico ou seja ele nome de um familiar já falecido ou de um avô em vida para honrá-lo seja qual que seja mesmo que seja um nome na verdade que não é totalmente hebraico ele pode ser ladino e diz que são na verdade dialetos judaicos também se escreve com letras hebraicas este é o nome principal pela qual a vitalidade a energia desta criança está passando e aí e aí